Oi. Oi. Quem é? Meu irmão vai ver o jogo com a gente. Legal. O moleque que gosta de futebol já mostra logo duas coisas. Personalidade e bom gosto. Nada a ver. Deixa ele. Deixa ele o quê? Legais, os Havaianas. Gostei. Ah, obrigado. Outra afinidade, né? Verdade. Vem cá, vai ficar dando em cima dela. Ei, baixa a bola. Não falei? Personalidade. Eu que estou dando em cima dele. Viu? Bom gosto. Havaianas, Havaianas.